A loja Chique Elegante oferece looks em tamanhos especiais para todos os estilos. Produções para você se inspirar. Faz 10 anos que a gente participa do Black Friday e a gente vai trazer isso aqui para a cidade. Então esse mês fica ligado que eu terminei hoje as últimas promoções. Então a gente vai ter mais de 2 mil produtos com promoções incríveis. Então eu espero você aqui que vai ter muita coisa legal. E olha só essa super dica aqui na Chique Elegante. O melhor custo-benefício com peças incríveis. Olha só a gente está aqui com a Andrea. Esse vestido, Andrea, fala para a gente o valor. Ah, chuta. Olha, uns 250. Não, não, olha só bem menos. Esse vestido está a 4 parcelas e 40, ou seja, 160 e a viscose. Gente, a gente está num calor. Vocês estão vendo o calor que está nessa cidade, né? Então a gente ter um longo, fresquinho, de alças. Agora para tanta confraternização que a gente vai ter no final do ano, tantas comemorações. É hora de você aproveitar. No dia 20 a gente vai ter uma personal shopper aqui na loja. Então você imagina que para você contratar uma, você teria que pagar algumas coisas lá. E de repente nós vamos estar oferecendo isso para você. Então de repente se você quiser tirar uma foto do que você tem em casa, de repente vem aqui e mostra para ela, ela vai ter todo um know-how para te indicar o que é melhor para você. E a gente vai estar aqui te esperando com um bolinho, claro, com uma coisinha gostosa para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho